e esse halloween só tem bruxo no meio do raiding e quem vai tomar lá atrás se tomar lá atrás você vai carregando o que não pegou meu deus a faca veio lá de trás parabéns é de bom que que nocheira mano só me dá aqui meu e olha olha esse jogo humano meu deus do céu que jogo lixo meu deus mano o cara tá mais lagado que o mundo tá pegando um pouco e no bagulho velho você é louco mano meu deus do céu velho meu deus do céu velho meu deus que no gera de câmera ou no gera mano que no gera velho que no gera que fizeram com esse jogo uma paia de um de um oi pois não sei se não precisa ver firme data né precisa ver não precisa tomar o lateral nossa senhora mano o cara aperta duas vezes o poke fez a animação do poke no gears e não pegou a silêncio すdigo nossa senhora mano que nojeira mano é que pode ser tão nojento esse jogo mano e a gente ainda continuar jogando olha esse pouco do guias mano meu deus tá com braço de t-rex vamos lá E aí Lothra é o Spencer Meus Superman quem mano? Ai meu Deus do céu O intancável é o que meu mano? Tocar faquinha e nem tá na tela Não pega essa arena não vai Pelo amor de Deus Nossa quem vai pegar Tá explicado o que tá na noia assim Tá explicado Nossa 2 de 1 mano 2 de 1 mano Pelo amor de Deus mano Olha isso mano Olha isso mano Olha isso mano 2 de 1 mano Por isso que toma o latré Por isso que toma o latréu duplo ainda O Figueras cara Com o que tanca mano E perder mesmo hein Depois desse latréuzaço Se perder mesmo Dias tá nem aí Se vai ganhar a luta ou não Só quer fazer o latréu Só sabe fazer o golpe do latréu Cuidado 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 Meu Deus Olha esse cara jogando Camilho no bloco Eu não esperava essa noia mano Nossa Eu nem previ isso Oh doença Olha não saiu mano Meu Deus Olha até errei Mano não tá saindo Mano mano tá louco Meu Deus Vou perder pra isso ainda mano Mas é jumento hein A única coisa que ele não podia fazer Ele fez Quase que eu solto a defesa mano Oh meu Deus Não faz isso não Não seja burro Vai tomar o latréu Vai tomar Meu Deus Só com a mão no queijo mano Olha Errei Tudo Mano que que eu fiz Véi Só me dá aqui meu Toma aí eu descubro Bom né Olha lá Vai levantar a caminho Quer ver? Não pode fazer isso Teleport Nossa É Erta Duas vezes e um pouco Né Ô Ô Teleport Obrigado O que? Não pegou véi Olha Que doença mano Puta Meu Deus Meu Deus Que intancável mano Que intancável mano Que intancável mano Que intancável velho Como pode mano Ficar intancável assim mano Meu Deus cara Não faz isso não mano Não faz isso não mano Com o lateral Spencer Acabou de voltar pro Carly do Sal Assim ele não vai tancar mano Esse jogo Ninguém tá tancando mais Pelo amor de Deus mano Cara frente 4 frente 4 duas vezes mano D1 D1 Grab Reiko Meio do céu cara Tomou o lateral dupla mano E USBT mano Fica jogando na noia também Não sai véi Nu D1 Isso tem forma de morrer Tem um ponto de carro Assim ele não vai tancar Se får Não Bom Não Deve Deve Ou Deve 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 Eu Deve Oh meu deus, mas só tem wi-fi, véi Tá dando pra trás Não dá pra trás não, mano Calma, mano, oxe, tá dando D2 aí do que? Ai, você toma um latrel, mano Ai, ele tirou o latrel Que bruxaria é essa, mano? O cara não tá bem não, mano Isso aí já tá no Halloween, mano Bruxaço Simplesmente o Harry Potter Mais bruxa que a bruxa de 71 Ai, venha Vem, lagartão! Corre mais Cuidado pro latrel Vou ligar pro latrel Chegando, cara Não, mano Aí você vai tomar o latrel, mano Como que eu tô conseguindo? Só sabe fazer o latrel, mano Eita, ficou bravo Os caras tomam o latrel, é pior que o T-Bag, mano Calma, mano Calma, fica bravo não Oxe, tá defendendo quem aí? Cuidado, cara Cuidado Cuidado O cara defendendo pro alto no final da tela Tomou Olha Não pegou areia, não Meu Deus Vai ficar fazendo isso mesmo? Hein? Uh, meu Deus Não foi isso com o T-Bag, não, mano Coitado Salgaram com o latrel Nossa, mano Os caras ficam pistolaços, mano É pior que o T-Bag, o golpe do latrel, mano A Thumbnail vai ser o latrel Fazendo assim E o óleo de bebê do lado O Jota tomou o latrel ontem? Nossa Nossa Não é, meu Deus Eeeeee, mas gastei barra à toa, mano Tirou minha barra, meu O cara quebrou minha barra, meu Ai Meu, do que nóis essa, meu filho Aí é um safe, mano Vai tomar o latrel também, ó Aqui Trabalha no latrel Cuidado Olha Oxi Calma Calma Você vai tomar o Fatal Blu no neutro Você vai tomar o Fatal Blu no neutro Falei 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 Fica andando igual um maluco, mano Tá no ralo aí Seja de pássaro na mente, mano Tem como não ficar No sal, mano, com esse jogo O cara tá andando pra lá e pra cá, mano E não para E não sai, véi Olha lá, tomando madeira, de novo Isso, eu tô contando Ficou bravo, ficou bravo Vamos, vamos Tá bravo, tá bravo Tá pulando neutro ali Com certeza Tá bravo Então vamos Vamos brincar Vamos brincar Fica aí com o relógio Aí, ó Eita, tomou Faladinha, tá correndo como um cavalo Vai tomar o latre, ó Nossa, meu Deus Meu Deus Tá bravo Vai perder, cara Cuidado Cuidado Uh, o que? Não teve Não teve como Não teve como, mano Não teve Não teve É o latrão Spencer, mano Não teve como, cara E aí, ó Então, vamos lá Certo Então, vamos lá